Fala aí galera, você que como eu é louco por drywall. Pessoal, nós estamos aqui trabalhando, porque foi o que eu falei para a cliente, nós estamos aqui trabalhando porque há uma necessidade dela inaugurar a loja aqui, então a gente precisa continuar trabalhando. Mas você que pode, permaneça na sua casa, faça o isolamento social, porque isso é muito importante. Eu quero aproveitar esse momento para dar algumas dicas aqui para você, tá pessoal? Primeira coisa que eu quero te dar uma dica, não fique assistindo a Rede Globo não, aproveita esse tempo que você está em casa e busca estudar um pouco mais, entendeu? Sobre diversos assuntos que você pode estar estudando, por exemplo, você trabalha com drywall, mas você pode estudar como captar clientes, como vender melhor, como fechar uma negociação. Então, por exemplo, eu nesse momento estou lendo aquele livro, A Bíblia das Vendas, né? E ali dá muita dica mesmo, muita dica para fechamento de serviço, como você preparar um e-mail, como você abordar o cliente, como você vencer objeções. E isso é muito importante, porque alguém pode até dizer, pô, mas não tem nada a ver com drywall, tá? É verdade, não tem nada a ver com drywall, entre aspas, mas você, quando você vende o teu serviço, você está fazendo uma venda, você está vendendo o teu serviço. Então, tem sim a ver um pouco com drywall, tá ok? A segunda dica que eu quero te dar é o seguinte, pessoal, muita gente, tudo que pega, gasta. Esse momento aí é um momento de refletir. Tem gente que não tem 10 reais guardado, não tem como passar um mês sem trabalhar, está aí desesperado. Por quê? Porque não tem o costume de guardar dinheiro. Prepara uma verba emergencial e pense sempre que pode acontecer alguma crise, mesmo sem ser crise de doença, mas algum tipo de crise, e você precisar ficar um mês parado. E como é que você fica um mês parado? Só se você tiver reservas, né? Isso, já que você trabalha por conta própria. Tá ok? E ampliar sempre, né, pessoal? Estudar para ampliar sempre o que você pode oferecer para o teu cliente. Por exemplo, aqui nós vamos fazer forro de drywall, paredes de drywall, né? Forro de gesso acartonado, paredes de drywall, a gente vai fazer aqui nesse lugar. Mas a gente está fazendo também aqui uma escada, conforme você pode ver, tá, pessoal? Uma escada que já está pronta, né? Tal. Eu vou virar a câmera aqui. Vamos aqui fazendo uma escada aqui. A escada, na verdade, já está pronta, né? Uma escada de steel frame, tá? Aqui em cima você pode ver... Como é que se diz? Aqui fizemos uma laje seca. Esse espaço aqui todo, pessoal, estava aqui desperdiçado, né? Não era usado. E agora esse espaço aqui todo vai poder ser usado, tá? A cliente mandou fazer esse mezanino, né? E agora ela vai poder aproveitar todo esse espaço aqui, ó. Ó que espaço grande que ela aproveitou. Por exemplo, ela vai pagar um aluguel e vai ter duas lojas, porque vai ter um espaço embaixo, onde ela vai atender os clientes, e vai ter esse espaço aqui em cima também, onde ela vai fazer escritório, vai fazer algumas coisas aqui em cima. Entendeu? Então, nós fizemos essa... Essa estrutura desse mezanino com steel frame, com perfis de steel frame, né? E fizemos a escada também com perfis de steel frame. Então, procura nesse momento, pessoal, aproveitar, tá? Se você puder estudar um pouquinho de elétrica, se você puder estudar um pouquinho de fechamento de serviço, tudo aquilo que você puder estudar para poder aumentar aquilo que você vai entregar para o teu cliente, melhor ainda, tá bom? Então, quanto mais serviço você conseguir oferecer ao seu cliente, melhor vai ser o seu resultado, tá ok? É... E por último, pessoal, a última dica que eu quero te dar é o seguinte, querido, procure ver tudo com os olhos positivos. Nunca olhe com os olhos negativos. Procure ver que esse momento vai passar, e quando esse momento passar, tudo vai melhorar, tudo vai voltar ao normal, você vai voltar a trabalhar, vai voltar a sustentar a sua família. Não se desespere, em nome de Jesus Cristo. Tenha fé em Deus, que tudo vai dar certo. Um abraço para você, que como eu, é louco por drywall. Vamos junto, pessoal. Vamos trabalhando devagarzinho. Nós vamos em frente, em nome de Jesus.